Vamos começar esse episódio retornando novamente para a gente falar com o Selvis, porque... Yeah, isso aparentemente é algo que a gente podia ter feito já, só que era necessário reiniciar a tela, reiniciar o mundo para realmente funcionar. Olha, eu acho que isso aqui é uma das quests que costuma ficar bugada e esquisita de vez em quando. Pode ser que ainda seja até necessário retornar para o lugar e ler a mensagem de novo por um selvis. Então, eu não sei, mas tanto faz. Só oferte para mim mais fantoches, por favor. Mas... Ok, fascinante. Então, yeah, como eu tinha dito, vamos voltar para o porão novamente, eu vou ler a mensagem novamente, eu vou falar com ele de novo, eu vou reiniciar o mundo, então a gente segue em frente. Honestamente, eu acho que é até bom eu gravar isso aqui dessa maneira, porque pode acabar ajudando alguém que acabe estando na mesma situação. As chances provavelmente são bem pequenas disso aqui ser realmente útil, porque não é como se isso aqui tivesse conteúdo de... O que fazer se essa quest, especificamente, quebrar? O que fazer se essa quest, especificamente, quebrar? O que fazer se essa quest, especificamente, quebrar? O que fazer? As pessoas simplesmente vão procurar respostas no YouTube comparado a pessoas que procuram wikis, etc. Porque, tipo, YouTube simplesmente não é a melhor resposta. Eu tô começando... Ok. Quer saber? Vou comprar todos os feitiços. Ok, Sylvis, eu comprei todos os feitiços. Ok. E nada aconteceu. Tudo bem. Sem problema. Eu compreendo. Pelo menos, parcialmente. Mas tudo bem. Vamos retornar aqui e agora ele vai simplesmente responder... Ei, olha, tem outros... Esses outros fantoches aqui que você pode ter. Ok. Quero uma nova marionete. Yeah, yeah, yeah. Ok. Fragmento de luz estelar. Eu tenho um monte desses. Ok. Então, a gente pode simplesmente pegar o comedor de strume e utilizá-lo aqui e... Isso, a propósito, é extremamente útil. O comedor de strume não é brincadeira, não. De se utilizar contra chefes. Mas, tipo, eu acredito que eu nem tenho FP suficiente. E é, eu não tenho FP suficiente para chamar ele nem se eu quisesse. Então, isso foi um pouquinho hilário. Enfim, qual é o ponto exato que... Quer saber? Antes de retornar lá para Super Mario World, vamos para cá. Porque a maneira de conseguir o terceiro ponto... Aqui, bom, é perto... O terceiro ponto aqui, brilhante, é que aparentemente tem uma rocha ilusória... Que a gente tem que atingir. Para revelar o brilho. O que, para mim, não faz o menor sentido. Mas, ok, tudo bem. Deixa eu simplesmente acabar com este camarada aqui primeiro. E a gente segue. A propósito, eu já saí um pet já há uns dois, três dias. E eu esqueci completamente... Espera aí. Ok, direção correta. Eu esqueci completamente de aplicar ele, mas... Olha, tudo bem. Pouca diferença faz. Tipo, o vídeo do Krite explicando a pet, eu acho que só saiu hoje. Então, tá tudo certo no fim das contas. Mas eu vou ler o pet e provavelmente vou me lembrar disso. Deixa eu aplicar tudo. Ok, ok. Agora vamos voltar para perto da ponte quebrada ali. E eu vou procurar tal rocha ilusória. Tipo, meu, quem consegue descobrir esse tipo de coisa independentemente? Especialmente considerando que tinha um padrão de simplesmente tudo tá... Tá bem na cara, bem óbvio, mas nesse caso não. Nesse caso tem uma pedra ilusória. Olha, eu tô simplesmente acreditando que utilizar as algemas vão fazer alguma coisa, mas... Eu não sei. Meu, e a pior parte é que o mapa não está mais extremamente conveniente. Ok, quer saber? Tá conveniente. Yeah. Perto. Ok. Do segundo gomo. Isso aqui é um segundo gomo. Tipo, a graça aqui... Acaba atrapalhando, para ser perfeitamente honesto. Porque obstrui parcialmente o mapa. Ok. Onde... Aqui é o segundo gomo da ponte. Ok. Eu... Acabo de perceber que eu estava lendo isso errado. Ei! Tem um item ali. Um item que eu tinha ignorado completamente esse tempo todo. Pera aí. Essa rocha... Ok. Parecia... Agora, basicamente, toda santa rocha que eu for observar aqui vai ser uma fonte de preocupação. Oh, qual é? É... Tá aqui o tempo inteiro. Eu... Eu tava interpretando o mapa incorretamente, etc, etc. Bom... Agora a gente pode conseguir mais uma pedra ali para feitiços que a gente provavelmente não vai utilizar. Uau! Quatro flores brilhantes. Eu nem sei qual é o propósito dessas flores brilhantes, mas tanto faz. Ok, vamos seguir aqui em frente. De boa. Tranquilamente. E simplesmente pegar aquilo. Olha, honestamente, enquanto eu estou seguindo aqui em direção à torre, eu tô pensando será que existe a possibilidade de ser um prêmio diferente aqui? Porque eu acho que sim, de alguma maneira. Sei lá, vai que é algum feitiço específico ou coisa parecida. É... Eu não sei. Assim como eu também não sei porque eu estou me preocupando aqui. Olha, a propósito, uma coisa que eu tinha esquecido de verificar, mas vale a pena mencionar é que, tipo, rolar médio é realmente a melhor coisa que você pode fazer aqui. Oh! Ovo lunar. Cinco ovos lunares. Lâmina oculta e forma oculta. Uau! Isso não é uma recompensa muito boa. Para ser perfeitamente honesto, mas tudo bem. Profundezas abandonadas eu acho que é a fogueira exata que eu quero. Sim. Mas é, rolar médio e rolar leve não tem diferença de quadros de invencibilidade. A única diferença real que existe é se você rola essa distância ou rola mais do que essa distância. O que, como todo mundo deve imaginar, é uma diferença muito pequena. Ok. Uau! Eu não tinha reparado até agora, mas olha só o tamanho da minha barra de vida. Ela está simplesmente imensa. Bom, é isso que acontece quando você chega em 60. Mas, enfim, está na hora do platforming mais difícil do jogo inteiro. Simplesmente realmente absurdo. Ok. Não exatamente neste exato momento, porque está relativamente tranquilo. Basicamente eu estou surpreso que tem um inimigo aqui. Eu não me lembrava disso. Mas é, isso aqui definitivamente é loucura. Muita loucura em todas as direções, como todos podem perceber. Mas a coisa que provavelmente deixou todo mundo louco aqui, simplesmente foi cuidadosamente saltar por baixo disso aqui. Mas é, eu pelo menos sei o truque. O truque é simplesmente andar, não rolar. E se a gente tiver que pular, é em algo que está no canto e não precisa de muita preocupação no fim das contas. Basicamente, isso aqui está tendo mais espaço do que eu me lembrava. Ok. E lá vamos nós. Começa o show de horrores. Você viu o jeito que eu escorreguei ali? Simplesmente sem bugado. Pois é. Ok. Agora aqui eu tenho que correr. Mas olha só. Olha só. Isso aqui simplesmente parecia extremamente absurdo. Mas era tranquilo. Era tranquilo o tempo inteiro. Agora nós estamos no canto. Então posso simplesmente pular. Eu posso ter feito uma decisão ruim. Yeah. Yeah, de fato. Ok. Mas eu posso pular. Ok. Tá indo bem. E eu chego à conclusão. De que eu posso... Oh. Ok. Eu posso pular para lá. Mas tem um item. Eu quero aquele item. Eu preciso daquele item. Ah. Acho que só correr não vai bastar aqui. Ok. Yahoo. Bom, isso... Oh. Oh, meu Deus. Eu não acredito que deu certo. Ok. Agora eu ando sem correr. Conseguimos frenes inescapável. Uau. Absolutamente incrível esse momento. Ok. Como é que eu pego esse item? Tem um item ali. Como é que eu pego esse item? Vamos lá, videogame. Espera aí. Oh, meu Deus. Eu não sei como pegar esse item. Espera aí. Eu tenho que me agachar. Eu tenho que me agachar. Eu tenho que seguir a partir de alguma outra direção. Eu não sei como pegar esse item. Oh. Eu não me lembro de como pegar esse item. Oh, não. Isso me incomoda profundamente. Tipo... Eu meio que... Quero simplesmente... Utilizar potes de fogo. Aqui, mas... Isso não funciona, né? Funcionasse simplesmente o R2 aqui. Ia ser o suficiente. Eu não sei o que fazer aqui. Oh, não. Ok. Quer saber? Eu vou simplesmente tratar aquilo como não sendo importante nesse exato momento. Isso pode ser... Oh, não. Aquilo vai me deixar louco. Tá tudo... Tudo ok. Chegamos no fim. Oh. Tinha esquecido completamente desse segundo buraco. Mas... Ok. Chegamos numa fogueira. E nessa fogueira... Oh. Ok. Pensei que a gente tivesse uma conversa alerta automática com a Melina, mas... Isso não foi o caso. Ok. E é ok. Agora, basicamente, o que a gente precisa fazer aqui é simplesmente ficar completamente pelado aqui. Não sei se a arma conta. Ser inconveniente. Oh. A arma não conta. Ei, eu esqueci completamente que eu fiz o personagem pra ficar meio que parecido com salsicha. aqui pra falar a verdade. Mas... Uh... Yeah. Basicamente, o que está aqui embaixo trancado são os três dedos da chama frenética. E... Honestamente interessante que eles estão trancados e não, sei lá, destruídos ou coisa parecida. Tem tanta... Tanta explicação sobre alguns aspectos da história de Elden Ring, mas... Ah... 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 A cara dele... Ah... Mas os... Os três dedos e a chama frenética são ainda um... Meio que um mistério, apesar de tudo. Do tipo que... Do tipo que... Sei lá... Chama uma continuação pro jogo, mas... Enfim... Agora... A gente vai receber uma... Ligeira fritadinha na frigideira... Tipo... Ah... Oh meu Deus! Nós estamos jogando com salsicha! Isso aqui é tipo... Sabe... Aquele... Aqueles aparelhos horríveis feitos para fritarem salsichas individualmente? Através de corrente elétrica direta. E é basicamente isso o que aconteceu aqui. E a gente agora tá com... Ah... Em primeiro lugar... Ah... Essa cicatriz de queimadura tremenda e olhos brilhando! Ah... Ok! Basicamente, se você fizer isso, você acaba sendo forçado a... Um final específico... Peraí! Porque eu não tô utilizando armadura do Cavaleiro Bonino? Ela é realmente boa! Ela é realmente boa! Eu deveria utilizar... Ok! Mas não tenho grevas do Cavaleiro Bonino... Não! Pra falar a verdade, eu tô... Me confundindo um pouco sobre as coisas, mas tudo bem! Vamos continuar aqui! Carga média, é claro! Ok! Eu já tô... Pesadão... Pra caramba! Sem dúvida alguma! Hum... Tem alguma coisa aqui com efeitos secundários que seriam legais? Oh! Isso aqui aumenta a força! Em dois pontos! Uau! Cheio de propósito! E é basicamente tudo que a gente tem aqui... Acaba sendo pesado demais! Vamos colocar armadura do Grisol! E ao invés dessas grevas... Vamos colocar... Essas grevas continuam sendo boas! Tem impressão minha ou... Ok! Não, não, não! Tava utilizando... Grevas leves a última vez que eu tava pensando, não é? Ok! Isso... Faz sentido, certamente! Vamos utilizar isso! E luvas... Literalmente qualquer luva que eu colocava aí... Seria demais, então... Ok? Soldado comum... E as luvas mais pesadas que eu consigo... Ok, então! Uh! Uau! Sério? Isso aqui é pesado o suficiente? Ok! Não tem problema! Vamos suficientizar essas luvas e... Beleza! Estamos com... Nossa armadura aqui! Honestamente, eu não sei se... Se esse capacete aqui da cara do Vive... Sequer presta muito ou não, mas... Enfim... Sei lá, isso... O quão pesado ele é? Nem cheguei a prestar atenção! 5.9... Isso... Definitivamente é um capacete médio... Que era o que eu queria, então... Beleza! Mas é ok! Estão com você também! Por favor, resta aqui... Estão com a Chama do Caos. Estão com vocês também. E a gente pode dá-la pra você também. Oh... Não me diga. Isso não é o tom de voz de alguém cujos olhos estão derretendo. Ok, isso parece mais com o que eu estava esperando. Obrigado. Obrigado. Eu lhe toquei. As palavras das três coisas que você fez... Tudo que existe veio de nós. Oh, e aqui nós temos uma revelação de Lore, basicamente... Que... A chama do caos que é essencialmente destruir tudo e fazer tudo retornar a um ponto só. Que, honestamente, parece bastante com simplesmente... Deixar a Era das Trevas acontecer em Dark Souls. E eu acho que isso é uma similaridade parecida, definitivamente, mas... Deixar a Era das Trevas. Deixar a Era das Trevas. Ok. Acabar sendo completamente ignorado por você. Ah, e aqui o torrent já está disponível de novo. O que é legal, sem dúvida alguma. Mas, é, lembra do caminho ali de cima das raízes? É, chegamos. Agora nós estamos aqui. Eu ainda não acredito que eu consegui fazer aquele segmento de salto sem morrer. Isso, honestamente, foi impressionante. Frustrado com o item que acabou ignorado ali. Ok. Ah, yeah. Absolutamente normal. Tudo... Tudo isso... Tudo isso que eu acabei de fazer foi completamente de acordo com o plano. Completamente, definitivamente de acordo com o plano. Nada errado ali. Normalmente, não sei como não cair ali. Mas, enfim. Vamos dar uma surra em algumas formigas. Yup. Ok. Uma pancada. Duas pancadas. Três pancadas. E agora... Bum! História pinhata. Consiga itens. Honestamente, eu mesmo estou afim de simplesmente chegar no vendedor e gastar todas as runas que eu tenho aqui no momento. Parece que, sei lá, já está na hora correta para fazer uma gastança extra aqui. Eu não me lembro se essa parte aqui das raízes é um segmento super longo ou não. Ele definitivamente é precário e não me enche de confiança nenhuma com o que eu estou fazendo, mas... De boa, né? De boa, pelo menos teoricamente. E... Oh, o quê? Oh, eu estou frustrado com esse erro. Eu estou tremendamente frustrado com esse erro. Ai! Oh, qual é? Ok. Eu não morro enquanto eu estou descendo o buraco para chegar nos três dedos, mas eu morro aqui. Ao tentar esmagar uma formiga. Ok, quer saber? Eu acho que a minha preferência neste momento é simplesmente ignorar aquela formiga e simplesmente sair coletando os itens ali normalmente. Parece ótimo? É claro que parece. Nem precisava ter respondido. Olha só. Pedra vulcânica oxidada. Para que isso presta? Eu nem sei, mas, hein? Se você quiser pedras vulcânicas, oxidadas ou não, tem uma ali. Ok. Continuando pelas raízes retorcidas, a gente ganha... Este item. Um na dourada, oito. Ok. Eu estou... Estou surpreso que isso aqui é tão alto. Ok, tem uma emboscada de formigas aqui. Quer saber? Pode emboscar à vontade. Eu vou simplesmente continuar fugindo. Ok, quer saber? Não. Isso é ruim. Deixa eu simplesmente lutar aqui em segurança contra todos. Relativa segurança. Ok, não sei pra... Oh! Aquela formiga morreu. Ah... Incrível como você consegue essa proeza, sendo que você consegue voar, mas... Tudo bem. Ok. Sai da frente. Sai da frente. Sai da frente. Oh! 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 Peraí! Ah! Essas formigas estão causando mais dano do que o... Eu estou acostumado. É claro que eu estou utilizando a armadura mais leve. Oh! Estão... Ou não. Estão lock. Estão lock. Estão lock. Estão lock. Eu acho que está na hora de... E aí, a torrente? Leve a gente em frente. Isso aqui é um lugar bem mais largo do que o que a gente tinha visto antes. Eu não tenho ideia por onde eu devo cair aqui. Oh! Peraí! Peraí! Estamos de volta! Nós estamos de volta aqui onde eu já estive e não tem basicamente nenhum item mais ali em cima. Ok. Ótimo. O lugar foi explorado e eu estou feliz com isso. Ahn... Acredito que... Quer saber? Quer saber? Vamos finalmente explorar esse castelo aqui na Terra das Sombras. Eu acho que o momento chegou. Acho que o momento tão chegou que, para falar a verdade, deixa eu equipar aqui alguns itens bons. Tipo... Yeah! Vamos equipar essa carne exaltada. Vamos equipar isso aqui, porque eu vou precisar. E... Ok. Quer saber? Carne exaltada sagrada parece um item realmente bom. Mas vamos deixar de lá. Peraí! Será que... Eu acho que eu tenho que escolher entre a carne exaltada e o camarão, não é verdade? Ahn... Acredito que sim. Eu acredito que sim. Então vamos deixar isso para lá no momento. E acredito que isso aqui está sendo uma boa seleção de itens. Oh meu Deus! Acabo de perceber que eu lutei contra o segundo Moog sem utilizar as algemas contra ele. Eu simplesmente esqueci completamente que elas existiam. Oh não! Não! Isso foi... Uma infelicidade que eu deixei acontecer. Mas enfim. Vamos explorar o Castelo Ensis. Eu acredito que isso aqui vai ser bem rápido. Simplesmente... Ahn... Por mérito... Teu... Já está numa situação boa. Quer saber? Para falar a verdade, isso aqui é um troll que tem uma quantidade realmente imensa de vida aqui. E é... Não é muito difícil de se derrotar. Como vocês podem perceber. Considerando... Que eu posso acabar com ele fácil com esses R2, mas... Hum... Mesmo assim... Espera, eu estou com o Q equipado... Ok. Não sei se isso é o melhor equipamento do mundo, mas... Ok. Interessante... Que eu consigo uma pedra... Nove... Ali. Será que eu precisava de uma pedra nove para alguma coisa? Eu não tenho certeza, mas... Uma coisa eu sei... Aqui nesse castelo tem pelo menos... Um... Lugar... Extremamente obscuro que eu só descobri... Vou pegar a borboleta... Que eu só descobri... Que existia na internet e fiquei meio que de boca aberta com isso. Mas tipo... Meu... Até os magos carianos aqui... Ah... Tem uma quantidade alta de vida. Tipo... É assim que você... Se lembra... Ou sim... Eu estou na DLC. Isto é um fato... E não há dúvida alguma sobre isso. Pedra de Forja Sombria? É um? Sério? Olha... Eu acho que já tem mais do que suficientes dessas... Ah... No jogo... Ah... Sem a DLC... Mas... Tudo bem. Una do Reino das Sombras... Meu... Ainda estou incomodado com aquele item. Eu vou ter que me lembrar de... Tipo... Saltar imediatamente na... Wiki... Igual... Sei lá... Alguém... Fazendo um mergulho olímpico... Justamente para descobrir o que raios... É aquele item. Porque eu vou ficar muito incomodado... Se eu simplesmente... Ignorar aquilo. Ou sei lá... Vai ver um item ruim. Honestamente... Eu acho que provavelmente é... Algum encantamento do frenesi... Mas eu não tenho certeza. E é... Eu... Basicamente... Ah... Já pulei uma quantidade significativa... Desse castelo aqui... Ah... Graças a como... Eu... Peguei aquela fogueira... Mas é... Vamos fazer... Hehehehe... Ah... Vamos fazer... O castelo de qualquer maneira... Porque tipo... A gente está no jogo para jogar no jogo... Não para... Ignorar a maior parte dele... Isso é mais para... Ah... Quem não está sendo... Complexionista... E quem está fazendo um notebook... Está vendo aquele item ali? Vocês estão vendo aquele item? Eu tenho que encontrar uma maneira de chegar ali... E eu não sei como chegar ali... Oh... O que você consegue arma milady? Essa arma é extremamente notável... Porque você ganha... Um moveset realmente... Interessante... E bem exclusivo... Mas... É... Está vendo... Aquele segmento ali? Ah... Yeah... Eu tenho que descobrir uma maneira de chegar ali... Bom... Para falar a verdade... Eu nem sei se é ali... Mas... Enfim... Tem alguns caminhos aqui... Que você precisa tomar... Que são extremamente obscuros... Bom... A proposta... Esse item... Está vendo esse item aqui em cima? Eu nunca descobri como pegar aquele item... Que é tipo... Como você pode ver... Se você simplesmente... Seguir aqui em frente... Ah... Você não... Oh... Você não vê nada... Sobre como chegar ali... Isso aqui é... Completamente fechado... Então... Como raios... Eu... Desculpe... Pegaria aquele item... Como coletar... Tal item... Eu não sei... Eu não tenho a menor ideia... Oh... Espera aí... Oh... Eu acho que isso aqui foi um canto que eu nunca explorei... E agora eu acho que eu acabei de descobrir o tal item... Que eu... Yeah... Exatamente... Com todas as certezas deste mundo... Uau... Não era nem difícil de se encontrar... Isso... Honestamente... Era bem intuitivo para início de conversa... Oh... Ok... Pensei que isso fosse continuar nessa direção... Mas não... Simplesmente vi... Aquela parede rachada... E pensei que aquilo fosse uma indicação de... Ei... Você... Siga por aqui... Ok... O que é isso? Vagalume e torrão brilhante... O que raios é isso? Encontrado principalmente perto de Manusmatcher... Ah... Oh... Isso... Realmente não é... Muito... Do que eu queria... Ok... Rolar... Bonk... E bonk... Mas é... Essencialmente... Uma coisa que eu sei que... O que o novo patch fez... Isso... E deixar... R2... Não carregados... Como esse... Por exemplo... Serem mais... Rápidos... Isso parece... Como uma direção... Que a gente pode explorar... Mas eu vou deixar isso... De lado por enquanto... Porque evidentemente... É a coisa... Mais inteligente... De se fazer... Mas... Ah... Eu esperava um item... Um pouquinho melhor... Do que suficiente... Aquilo... Mas... Deixa pra lá... Talvez... Aquilo sirva para fazer... Alguns itens úteis... Eu não sei... Eu nunca prestei... Tanta... Atenção... Assim... Mas tudo bem... Ah... Qual é? Cachorro... Simplesmente... Atacando a gente... Tentando dar um... Jump scare... Pensando que isso aqui é... Resident Evil 1... Mas tipo... Ele nem tava atravessando... Um vidro... Nem nada... Então... Olha... Sinto muito... Isso aqui foi uma... Má tentativa de fazer a referência... Ah... Menos dois pontos para você... Eu sinto muito... Mas essa é a verdade... Ah... Essa porta você só pode... Que é... Só pode abrir a partir da outra direção... Então vamos... Continuar aqui... E se eu não me engano... Ah... Essencialmente a coisa mais difícil que a gente vai encontrar... Nesse caminho... São cachorros! Ah... Não... São... Vários... Magos carianos... Oh... Pera aí... Ah... Decepcionante... Mas deu certo... Vários magos carianos... Que basicamente vão ficar... Spameando a gente... Com um monte de magia... Ah... Essencialmente o tipo de coisa que você nunca quer encontrar... Pera um instante... Acaba de... Oh... Ok... Eu tenho uma quantidade boa de... Potes rachados pesados aqui... Pera aí... Yeah... Muito bom... Sem dúvida alguma... Ok... Eu vou... Manter isso aqui em mente... Talvez... Eu tenha que dar uma sorra em alguns golems... Oh... Isso aqui é um caminho... Ok... Nunca realmente tinha reparado... E é assim que você chega aqui... É aqui que eu não tinha prestado muita atenção... Sobre como seguir... Ok... O que sugere que tem alguma maneira de... A gente descer... Sem morrer... Olha... Eu não tô vendo... Muitas maneiras de descer sem morrer aqui... Eu vou ser perfeitamente honesto... E pra falar a verdade... Ah... Isso aqui não é um lugar isolado... Isso aqui é um lugar que eu provavelmente já tinha explorado antes... E eu estou sendo um Tonho absoluto... Que não entende o que está fazendo... Mas tudo bem... Tudo bem... Sem problemas... Vamos continuar... Aqui... Fazendo alguns saltinhos aqui... Que certamente... Deixou muita gente nervosa... Mas felizmente... Não é como se... As pedras fossem escorregadias... Ainda bem que não são... Ah... Ah... Meu Deus... Vai ter... Eventualmente... Algum jogo da FromSoft... Onde... Eles vão colocar uma mecânica de escorregão... Não é verdade? Tipo... Ok... Provavelmente seria legal... Que... Fosse colocado uma mecânica de fazer inimigos escorregarem... Da mesma maneira que... Acontece em... Dark Messiah of Might and Magic... Que tipo... Basicamente a única coisa que todo mundo... Ouve falar sobre aquele jogo é... Montagens de pessoas fazendo inimigos escorregarem... Que é justo! É muito engraçado! Não há dúvida alguma sobre isso! Mas... Provavelmente não... Não... Não é uma quantidade muito alta de pessoas que realmente jogou videogame... Especialmente considerando... Que tragicamente é um jogo da Ubisoft... Então... Se alguém estava ficando animado sobre a existência do jogo... Porque ainda não conhecia... E queria fazer inimigos escorregarem... Jogo da Ubisoft provavelmente... É as palavras que causaram... Auto... Completo... Desânimo... Porque honestamente... É a única coisa que faz sentido... A proposta... Eu estou surpreso que eu simplesmente consegui... Imediatamente... Contra-atacar ali... Fazer o ataque crítico... Geralmente não é assim... Que isso funciona... Na verdade... Mas tudo bem... Hum... Ok... Ali... Ali é literalmente onde eu estava... Eu estava simplesmente olhando e pensando... Hum... Isso parece um caminho secreto... Eu tenho que ver se eu devo saltar ali... Mas tipo... Eu só faria eu voltar... E não ajudaria ninguém de modo algum... Ok... Uou... Cachorro... Não vi nenhuma indicação que você existia... A propósito... Hum... Bela quantidade de vida... Ser um cachorro... Muito mais do que eu imaginava... Hum... E é... Eu provavelmente vou ter que... Ver o lugar secreto... Ai... Ei... Lembra que eu tinha dito sobre magos aqui... Ok... Mas esses são tipo... Os nobres genéricos... Tinha esquecido completamente desse detalhe... Mas... Yeah... Pera aí... É mesmo esse lugar que fez eu... Ter levado uma surra no passado... Se for... Que vergonha... Eu acho que eu morri umas duas ou três vezes aqui... Para esses magos tentando nos atacar... E... Eu acho que eu não tenho... Muita desculpa sobre isso... Quer dizer... Eles teleportam... Portanto... Eles são irritantes dessa maneira... E faz sentido... Mas... Eles... Hum... Ok... Tanto faz... Não importa... Vamos simplesmente... Seguir... E pronto... Eu tenho vagas noções... Desse lugar levar a gente... Para o... Segredo... Que eu tinha... Feito referência antes... Mas não tenho certeza... Isso aqui é basicamente... Um lugar que só existe para você... Bater em inimigos... Para eles não te atacarem no futuro... E mais nada... A não ser que tenha mais do que isso... Mas... Eu... Eu não me lembro... Eu não me lembro... Mesmo se eu soubesse... Não sei se eu iria me lembrar... Espera aí... Ok... Aquele cavaleiro... Não... Eu acho que eu tinha ignorado essas escadas... Que levam a gente para cá... E levam a gente para esse baú... Este baú que contém... Escudo do brasão do lobo... Ok... E agora... Se eu olhar... Esse penhasco... Ok... Não... Eu acho que era isso aqui... Eu acho que era só essas escadas com o escudo de brasão do lobo... Que... Tinha me deixado cheio de dúvida... Ok... Eu acho que é um bom momento... Para utilizar o Elixir... E... Também... Um voto adorado... Porque... Você... Mais sorte... Ok... É Moon Refill... Oh... Eu tinha esquecido... Completamente... Das sois... Oh... Eu estou na DLC... Yeah, yeah, yeah... Eu estou na DLC... O que eu estou fazendo... Jogando... Como se eu não estivesse na DLC... Ah... Ah... Para início de conversa... Moon Refill é... Sei lá... Um nome que é simplesmente engraçado... No... Contexto... Dos jogos da From Software... Porque... Eles estão chegando num ponto... Que eles estão simplesmente misturando... Nomes anteriores... Tipo... Para falar a verdade... Eles já estão... Fazendo isso há um bom tempo... Mas mesmo assim... Enfim... Viram o que aconteceu? Vocês viram o que aconteceu? Pois é... Ah... Aquilo foi uma tremenda numa coisa que aconteceu... Quer saber... Eu estou... Meio que afim de simplesmente sair correndo... E é... Eu vou simplesmente sair correndo... É melhor assim... Eu vou simplesmente ser inteligente... E ser responsável... Ok... Primeira coisa a se fazer... Eu vou sair correndo aqui... Deixa a energia regenerar... Eu vou sair correndo... Vou deixar todo mundo... Se cansar de me perseguir... Ok... Eu acho que isso é um sucesso... Está na hora... De volta ao dourado... Deixar a minha arma... Mais atordoante... Ok... Vamos lá... Moorifil... E... Ok... Começa bem... Ok... Você cometeu um grande erro... Mete um R2... Mete mais um outro R2... Beleza... Ok... Levei mais dano do que eu estava planejando... Mas deu certo... E deu certo muito bem... Consegui minhas rumas de volta... Perfeito... Eu acho que você pode simplesmente... Ignorar ela completamente... Mas não nesse caso... Ok... Aqui nós temos... Uh... Camafel de Helana... Isso... Alguma postura... Por... Uh... Dois segundos... Tipo... Uh... Sabe as armas... Uou... Sabe... Coisa tipo... Square off... Etc... Que você pode utilizar... Pois é... Exatamente isso que... Eu estou fazendo referência... Isso foi aumentado no último patch... Para 45%... Então... Antes... Era inútil... Agora... Uh... Tem uma utilidade... Se você quiser utilizar... Uh... O build relevante... Então... Yeah... Isso... Isso é legal... Sem dúvida alguma... Mas... É... Uma coisa que eu ouvi dizer... Que aconteceu também nesse último patch... É que foi mencionada alguma coisa... Uh... Que era aplicada a uma classe completamente errada de armas... Eu não sei se é verdade ou não... Mas... Se for verdade... Hilário... Ok... Uh... Tem escadas aqui... Pera aí... Talvez... Este... Seja o lugar que eu... Não tinha visto antes... Quer saber... Deixa pra lá... Deixa pra lá... Deixa pra lá... Que é melhor... Deixa eu simplesmente... Acabar com esse cara... E eu... Tô seguindo... Por um caminho completamente distinto aqui... Eu pensei que isso aqui fosse... Somente uma subidinha... Mas não... 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 Isso aqui é... Um caminho com C maiúsculo... Ah... Ok... Eu posso cair ali... Isso leva a gente numa direção toda... Ok... Então... É o que eu vou fazer... Nessa mente... Isso me lembra bastante... Do tipo de coisa... Que a gente acaba encontrando... Em Reia Lucaria... Ou... Ou isso leva a gente aqui pra trás... Ok... Interessante... O que... Definitivamente... A gente vai ver... Quando a gente for pra lá... O que... Honestamente... Tá demorando bem mais... Do que deveria... Tipo... Considerando o nosso estado atual... A gente vai... Dar uma surra... Naquela área... Mas é isso... É... Divertido... Sem dúvida alguma... Meu... Seria engraçado... Se... Eu simplesmente... Ignorasse o lugar... Inteiro ali... Completamente... Terminasse o jogo... Simplesmente porque eu... Esqueci... Da existência de Reia Lucaria... Oh... Eu me lembro desse lugar... Eu me lembro muito bem desse lugar... Sabe por que eu me lembro... Muito bem desse lugar... Que eu morri aqui... Contra... Esses inimigos... Tipo... Quando eles... Usam um rugido de guerra ali... Eles... Ficam bem mais fortes... E tipo... Tem dois cachorros ali... Isso... Isso aqui é um lugar... Perfeito... Pra você... Receber... Um Stanlock horrível... Portanto... Tenha cuidado... Oh... E eles te atordoam... Bastante também ali... Como você pode perceber... Oh... Qual é? Quer saber? Tome essa... E você... Tome essa... Ok... Postura suficiente... Para ter ignorado aquilo tudo... Ah... Eu estou surpreso... Que eu estava com postura suficiente... Para poder ignorar aquilo tudo... Ok... Continuando a observar... Eu chego na conclusão... Que... A fogueira está próxima... Opa... Ok... Por que ali eu não... Tive... Hyper Armor? Eu estou... Confuso sobre isso... Mas... De boa... Ei... Chave de espada imbuída... Tá aí algo realmente excelente... Ok... Agora você... Pera aí... Eu acho que eu tenho... E é... Eu ainda estou com os contra-ataques válidos... Ok... Adeus pro C... Perfeito... Ah... Agora vamos continuar seguindo por aqui... E... Acredito que a fogueira deve estar... Ah... A fogueira deve estar próxima... Ok... Normalmente... Eu sei... Não é fogueira... Mas... Tudo bem... Ei... Beleza... Quer saber... Eu acho que eu estou com a quantidade perfeita... De runas para conseguir um nível exato... Ok... Agora... Que que eu vou aumentar aqui... Tipo... Tipo... Basicamente... Tudo... Que eu vou aumentar aqui... É uma boa decisão... De se aumentar... Então... Ah... Ok... Vamos simplesmente aumentar o arcano... Essa... Essa é a decisão... Que... Eu tive aqui... E pronto... Provavelmente... Vai compensar... Porque... Destreza eu não vou aumentar... Fortitude... Seria uma boa ideia... Para... Utilizar coisas mais pesadas... Mas... É... Ok... Agora... Sobre meu build... Isso parece bom... Mas... Eu acho que... Ao invés de utilizar a Benção de Telvore... Provavelmente... É uma boa ideia... Quer saber... Diminuir o dano físico... Ah... Quer saber... Tanto faz... Vamos simplesmente... Seguir com isso... E... Vamos ver... Se eu consigo... Derrotar... A Relana... Aqui... Sem muitos problemas... Com o estado... Atual... Da situação... Yeah... Comendo caranguejo... Também... Vamos lá... Vamos ver... Ok... 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 Oh... Tenho que me lembrar... Tipo... A... Relana... Nunca para de atacar... Oh... Viu... Meu... Que sorte... Eu ter conseguido aquilo... Ela nunca... Para de atacar... Ok... Oh... Yeah... Pode falar a verdade... Eu tô com... Ok... Yes... Atordulou... Bebe... Contra-ataque... Bom... Bom... Tá um belo começo... E agora mete... Um R2 completo... Ótimo... Oh... Peraí... Mete outro R2... Mais... Outro R2... Yes... Ok... Bela maneira de chegar nessa parte da luta... Outro R2... Oh... Ok... Eu acho que eu literalmente nunca tinha visto... Oh... Esse ataque... Você pula... E depois você pula... E depois você pula mais uma vez... E mete um R2... E é assim... Que você... Transforma essa luta... Numa... Moleza... Apesar de tudo... E a lágr... No... A lágrima... Ali... Também... Ajuda... Peraí... Oh... Não... Isso aqui foi... Uma tentativa só... Pra eu derrotar... A Helana... Isso... Isso parece um crime... Isso foi o quê? Três minutos... Oh... Não... Ok... Tudo... Tudo bem... Ah... Eu poderia ter... Terminado essa luta bem... Bem mais cedo... Sem dúvida alguma... Ah... Mas... Tudo bem... Deixa eu ver aqui... Quais são as armas que a gente tem a opção de obter aqui com isso... Ah... Nós temos a oportunidade de conseguir ou isso aqui... Ou isso aqui... E... Quer saber? Nenhuma dessas duas opções parece boa para mim... Deixa eu simplesmente... Utilizar isso aqui para conseguir... Uau... Só 30 mil? Isso... É um pouquinho decepcionante... Mas... Tá valendo... Ah... Vamos... Continuar aumentando o arcano aqui... Pra falar a verdade... Eu acho que eu tenho o suficiente para... Equipar algumas coisas aqui... Ah... Não tenho ideia... Mas tudo bem... Ah... Fortificação de fogo... Olha... Isso... Isso aqui vale... Deixa eu ver... Encantamento de ataque... Encantamento de suporte... É isso que... Ah... Vale a pena aqui realmente... Meu... Poderia ter também utilizado... Qualquer uma dessas fortificações... Não utilizei... Ei... Dá para a gente utilizar... Arma Venenosa... Isso... Ah... Certamente... Conta para... Alguma coisa no futuro... Né? Provavelmente...